Assim no canto da grande terra paulista Em meio orgulho de ser um bandeirante Estado perto de um povo trabalhista Sustentado no Brasil este gigante No interior tem cidade progressista Que faz orgulho para o povo daqui Cito Campinas que é a terra do artista Teu Carlos Gomes que escreveu o Guarani Também tem santo que é um grande porto de mar E na central a princesa é Taubaté Sorocaba na indústria não tem par Beberão preto e a rainha do café Laranja boa é só pro lado de Limeira Lá em Franca tem o rei do Zebu Gente boa mora lá em Pedeneira Mas o progresso está morando em Bauru Descendo mais vou encontrar Piratininga Do Artina depois Garça e Vera Cruz Marília tem um peitiço sem mandinga Que invaitece, que rufana e que seduz Na Noroeste eu conheço promissão Conheço Lins, Araçatuba e Andradina Dá muito arroz, batata e argotão E os cafezais tem mais valor do que Bratina Piracicaba é a noiva da colina Araraquara está num progresso adiantado Ser Rio Preto é a cidade menina É em Barreto que se cria muito gado Pra tatuí eu agora vou subir Cerqueira, César, Varé e Cabo Sul Senhorinho, o progresso faz sentir A majestade eu deixo com o botucatu Já percorri a central e a mojana A noroeste, a paulista e doradense De ponta a ponta conheço a sorocabana Viajei muito pela Araraquarense Tenho no sangue um pervor que contamina Eu sinto orgulho com a nossa capital Que no conceito da América Latina Se reconhece o maior centro industrial Perilia Conhece o maior centro industrial Se Romano